e aí pessoal tô aqui pegado meu dia quinta-feira acabei de chegar da cidade há pouco tempo cheguei tive uma notícia tinha um boi aqui dentro da roça um boi dos vizinhos aqui um bocado aqui de boi aí um conseguiu colocar a cabeça forçou o arame entrou aí consegui botar ele pra fora sozinho mas o febre ainda virou um bocado de milho ainda aí eu tô cortando aqui o milho que ele virou por sorte entrou um tem bem os entes só entrou um então aqui agora tem capim acho que está entrando por conta disso o capim capim tá muito grande é capim de maio tem capim aqui eu acho que dá para encher uns uns 50 saco de famosa fazer de capim ali de 25 kg mais ou menos dá para encher 50 no mínimo que tem capim ele virou algum milho ainda virou um bocado de milho aí eu tô juntando aqui um milho que ele virou você tira ele agora lá para o baixo só lá embaixo tem um tem um vai e vem também eu consegui virar ele virou um bocado de milho eu tô aqui tô aqui juntando e aí vou ver se eu consigo juntar tudo hoje agora tem capim de maio é capim é capim com força e ele tá ficando mais amarelinho vou esperar ele amadurecer mais um pouco fazer a silagem que aquele outro eu acho que não vai dar certo não é porque eu sabia que não ia dar certo eu fiz aquele outro só pra pra fazer o teste mesmo essa máquina passava forragem e aí saiu da cidade me acordou quatro horas fui para a cidade fazer os vídeos aí voltei cheguei a guerra aí aqui é só um pouquinho deu pra mim dá uns três mais desse o que ele conseguiu virar eu vou ver se eu consigo juntar tudo para ver o que eu vou fazer aqui é isso aí eu vou juntar um pouco agora eu vou vou almoçar mas eu tô junto o resto entrou aqui o miserável que a cerca não você sabe a cerca não tá valendo nada e para boi grande aí essa cerca aqui ainda é bota ele entrou aqui ó acho que ele botou a cabeça aqui ó forçou o arame e entrou por sorte só entrou ontem por sorte só foi um se tivesse entrado tudo que tivesse aqui eu acho que tem mais ou menos aí uns 10 a 15 tinha sido uma bagaceira danada o tamanho do milho ele tá grande aí eu vou dar umas voltas depois para ir tirando esse que ele virou aproveitar né para não sei lá já tô me preparando aqui eu tô vendo uma forma que eu vou fazer provavelmente vai dar certo daqui a pouco a gente volta beleza estamos pela aqui pessoal já peguei um bocado do milho que o boi tinha virado aí o menino veio a ele ajeitou a cerca aí tô aqui onde ele partiu onde ele tá ali é foi aquele febre aí tô assim provavelmente não vai entrar bem não acho que era porque tinha um arame folgado aqui aí botou a cabeça e conseguiu entrar virou algum milho eu já peguei é também o que ele chega aqui aí vê vê isso aqui isso aqui é tudo capinha tudo capim graças a deus capim tem bastante aí aqui tem tem também um um bocado aqui né mas sempre eles quero mais verde aqui como tá mais ver daqui aí ele entrou para cá por sorte só entrou um mas eu consegui tirar graças a deus foi tranquilo aí eu tô tirando o capim aqui da beira da da cerca sempre eu tô aqui com o saco aqui que a capinha isso aqui é tudo cabeça o capim tá dando mais de metro aqui agora tenho pra mim minha voz tá um pouco diferente que eu tomei meio gripado mas eu tô tô meio rouco graças a deus o milho o milho tá tá bonito também só tá faltando chuva né tá faltando chuva mas se Deus quiser vai dar uma chuvada aí vai botar umas boneca boa aí se Deus quiser vamos tirar aqui o capim para a égua e é isso aí o problema do do boi aí eu acho que agora não entra lá embaixo tem que ficar ligado por isso que eu tô tô passando aqui entrou no chão da gente conseguiu tirar ele conseguiu que lá embaixo tem uma tem um vai e vem lá embaixo consegui tirar ele pronto e agora provavelmente não entra aqui não vamos ver né ficar olhando a gente vai vai tira ele para fora de novo sem entrar agora capim tem muito capim tem muito aqui eu tirei tudo aqui chega tá chega tá deitando aqui o capim chega tá virando pra aí o milho aqui nem boneco ainda e isso aí vamos vir aqui um pouco para a égua ver se eu comprei um aparelho bezerro depois na frente e isso aí a gente não para nada a gente não para nada a gente sempre graças a deus sempre trabalhando a gente não para não preparar não é porque vamos dizer eu deu uma diminuída na criação de porco que eu vou parar nada né quando não dá não tá dando nenhum a gente vai para outro mas negócio de parar jamais se Deus quiser a gente vai continuar aí sempre tentando melhorar e é isso aí imprevisto acontece né claro assim que prefiro do é preciso de uma boa manutenção mas quem quem sabe mesmo quem mexe com isso aqui sabe que hoje não tá tão fácil né de fazer uma cerca dessa para gente fazer uma cerca dessa aqui é dar mais ou menos se for fazer lá do começo vai dar mais ou menos ali uns 700 metros de cerca hoje para fazer uma cerca dessa eu para mim no mínimo aí você vai gastar uns 1500 a 2000 eu acho no mínimo se for botar mais vamos ver um bocinha de arame ou três aqui tem quatro vamos aí oitaram mas quatro de arame botar mais algumas estacas trocar algumas estacas que estão tão fraca tá entendendo mão de obra se for pagar mão de obra aí só compensa se fizer junto com vizinho vizinho e o dono desse terreno aqui praticamente ele não tem nada aqui que esse cara aqui é de outro rapaz já é de outro rapaz já aqui eu acho que se não me engano tá alugado aqui aí o antigo o dono mesmo não liga muito o terreno aqui e aí mais para frente quando se Deus quiser aí a gente folgar a gente vai eu quero fazer a cerca do meu terreno todinho se Deus quiser que eu pretendo criar ovelha aí aí para criar ovelha com para a gente tá fazendo raiva os outros é melhor não criar por enquanto né vai para aí e aí ó é capim de e aí é por isso que eu não quero fazer o a silagem com a marca vem porque se eu botar a máquina aqui claro vai esse capim vai para a silagem é mais repete esse capim de linha acaba com tudo acaba com tudo aí quando a máquina sai passando deixa só aquele aí praticamente não fica nada de comer para os bichos se você comprar alguma coisa ainda que eu soltar água aqui depois também se sua já ficava o que tá ventando um pouco deixa eu tirar aqui um sacão de cabine aqui para a égua aí só eu tirei aqui um saco todo dia daí saco desse para égua capim sobrando graças a Deus lembrando que hoje já é sábado tá indo né eu comecei esse vídeo eu gravei na quinta-feira não fez quando quando eu cheguei da cidade o boi tava aqui dentro aí fazer algumas coisas aí tô finalizando o vídeo aqui hoje sábado sábado de manhã daqui a pouco eu tô indo para a cidade e comprar ração e buscar lavagem é isso aí graças a Deus fartura de pasta grande aí a mente a gente se pergunta né sério pode ficar bom é se pergunta por que eu vou parar a criação de pouco agora diminuir e eu quero criar gado né que gado como mais de que de que porco né é o seguinte porque eu tenho um capim aqui né no meu sítio aqui tem bastante capim é por conta disso dá para você criar e tranquilo só no capim sal mineral e água muita gente queria assim dentro ração mesmo só no tempo que não tem não tem não tem parte no aqui no mercado agora se fosse para mim criar é como é que se diz confitado mesmo pai pai é nem ração né você comprar pequeno para encontrar na ração é sem futuro eu não queria não mas eu acho que é sem futuro daí né você quer comprar pequeno para engordar eles para fazer esquecer né o banco você compra eles grandes para engordar na ração mesmo confinado o banho comprar eles grandes ali mago para engordar agora pequeno mesmo você compra ali na hora de de três mil três quatro que que eu coloco a qualquer na horazinha ali é dois e quinta três mil agora qualquer um aí você comprar nesse valor e for criando a ração agora até ele chegar a grande ponto de abate eu acho que não dá para ganhar nada não tá aí agora se você tem você comprar ele ele já grande é pra pra engorda já é outro negócio é outro negócio é isso aí vamos finalizar o vídeo pela aqui em que você se inscreva no canal vídeozinho rápido tudo resolvido graças a deus sem estresse e agora vamos cuidar aqui para a cidade daqui a pouco é isso aí até o próximo vídeo se Deus quiser